Notícia policial agora, hein? Vem comigo! Uma quadrilha acusada de fazer um arrastão de caminhonetes em Dourados. Foi capturada pelo CIG, né? Da Polícia Civil. Três homens foram presos e um adolescente apreendido com um dos veículos furtados. Põe na tela. Esta caminhonete foi estacionada por um homem de 59 anos em frente de casa no bairro BNH Terceiro Plano por volta de 8h30 da noite. Quando acordou às 5h da manhã de ontem, não encontrou o veículo que é de propriedade de uma serialista em que ele trabalha. O alarme de fábrica da Toyota Hilux não disparou e a vítima procurou a Polícia Civil para fazer o registro de um boletim de ocorrência de furto. Mas não foi a única. Na mesma madrugada, outras três caminhonetes foram furtadas no Jardim Tropical e nas vilas Planalto e Progresso. Agentes do CIG, setor de investigações gerais, desconfiaram de que se tratava de uma mesma quadrilha, que teria agido de forma simultânea. Conseguiu identificar e capturar os suspeitos. Um deles é esse adolescente, que estava com essa caminhonete que foi recuperada. Outros três homens também foram presos e acusados de envolvimento no crime. Eles foram flagrados em uma ação conjunta do CIG com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, enquanto tentavam fugir do Estado. Os equipamentos utilizados nos furtos também foram apreendidos. Parabéns ao trabalho da polícia, né? Essa quadrilha que fez uma arrastão na cidade de Dourados, pegando caminhonetes, principalmente Hilux, né? Para levar para o crime organizado e fazer o tráfico de drogas, né? Para cometer crimes, para cometer até assaltos aí, tá? Parabéns aí ao trabalho da Polícia Civil no município de Dourados. Fizeram uma arrastão, rapaz. Uma quantidade significativa de caminhonetes de uma vez só. E, claro, o apoio da PRF também, fechando ali as saídas do município para conseguir capturar os envolvidos neste arrastão em busca de caminhonetes, né? Que foi tudo apreendido pela polícia.